Pai Senhor, veja, vou pedir para os bães continuar em pé, para estar cantando com a gente. E para dar início a nossa adoração, eu queria trazer a história que passa em 2ª Reis, no capítulo 6, onde Eliseu está junto com o povo, e aí acontece que o servo dele levanta de manhã e se depara com a cidade cercada, de cá cercada de cavalos, de guerra, dos soldados robando, para acabar com o povo. E eles viram assim para Eliseu e falam assim, Senhor, e agora, o que nós vamos fazer? E Eliseu, com muita sabedoria, vira para ele e fala assim, não temos, pois o que está conosco é maior. E assim, uma coisa que eu vou falar de hoje na escola dominical, é que nós somos tão falhos, que nós não compreendemos o tamanho que é o nosso Deus. A nossa mente é tão fraca, que ela não consegue entender que o nosso Deus é maior do que tudo aquilo que vem contra nós. E agora nós vamos cantar uma música, que ela remete exatamente sobre a grandeza de Deus. E eu falo para você, escute com a gente, entenda o quão grande, quão poderoso é o Deus que você serve. E não importa se o que mudar se tem bem, não importa se o inferno se levantar. Ele é maior do que tudo isso. Amém? Amém. 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 E respondemos ao Seu amor Meu Deus, o grande é Tu O grande, grande é Tu Meu Deus, o grande é Tu O grande, grande é Tu O céu está crescendo Sendo a terra, o grande é Tu E respondemos ao Seu amor Meu Deus, o grande é Tu 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 Se for morrer no vento de outra Se ela for agora eu comer Seja o meu amor em todo o teu mar Se for morrer no vento de outra Se ela for agora eu comer Se a minha terra Se eu comer 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 Eu também Se as estrelas te adoram Se acompanham e se ajoelham Eu também Se Deus mais te abençoe Eu também Se tu existir pra te salvar Eu também Eu também Eu também Eu também Se ajoelham Eu também Eu também Se pode te louvar De passar De passar Me聽 teeth Eu também Eu também Eu com cach Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei você, irmão, mas eu já pude sentir a presença desse Deus bem. O Powder é bom ver esses jovens, eu fico muito fonte. Por ver esses jovens tão novos na presença do Senhor também. É muito gospel, Kreia. É maravilhoso isso, Pastor. Existem muitos jovens Perdidos aqui pelo mundo Muitos jovens Mexendo com coisas erradas Não tem uma máquina errada Mas graças a Deus que temos os jovens aqui nessa casa Graças a Deus E através desses jovens Vidas serão curadas Através deles Vidas serão renovadas Eu creio nisso Hoje não é diferente Ontem foi Foi um futuro abençoado E eu creio que hoje vai ser mais ainda Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tchau, jovens Adorado! Muros caís Tornas queimadas Essa era a cena que eu ouvi te falar Clamei, ó meu Deus Enquanto a minha oração Eu só quero Recomeçar Reconstruir Cada sonho que sonhei Cada lágrima que caiu Me fez ouvir tua voz Cada sonho que sonhei Cada lágrima que caiu Me fez ouvir tua voz Te sentar sim Tudo novo, Senhor Tudo novo, Senhor Eu vou reconstruir 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 Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Minha oração Eu só quero Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Que sonhei Cada lágrima que caiu Me fez ouvir tua voz Eu sou convinced Seite Beijo Comoξام Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Eu worsh onto Eu­ Eu souces Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir Eu bow Austria No nome de nós, em amor de Deus, eu não vou olhar pra cá, com a mulher, Jerusalém. No nome de nós, em amor de Deus, eu não vou olhar pra cá, com a mulher, Jerusalém. No nome de nós, em amor de Deus, eu não vou olhar pra cá, com a mulher, Jerusalém. Jerusalém, 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 Jerusalém. Jerusalém. No nome de nós, em amor de Deus, eu não vou olhar pra cá, com a mulher, Jerusalém. Aleluia, Deus tem louco pra nós, amém? Profetize sobre a sua vida, não tenha medo de você achar que precisa sentir pra você profetizar sobre você. Não profetize o novo, aceite o novo de Deus. Deus se alegra com as coisas novas e faz novas todas as coisas, amém? Pai, não é a dorada, não é a dorada, não é a dorada, não é a dorada. Deus se alegra com as coisas novas, amém? A morte espera já, amém? A dorada, não é a dorada, não é a dorada, não é a dorada, não é a dorada. Deus tem também, porra, não é a dorada, não é a dorada, não é a dorada. Rom сказала da capa da minha mãe, Quem dê a dorada, não é 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 a dorada. Teu Espírito está aqui No ar deste lugar Transborda Teu amor Que nos perdoe Achei, achegarei Pra encontrar Teu amor Que nos perdoe Estou 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 Não vou sair tão cedo A teoria Me tomou amor Teu Espírito 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 Teu Espírito